Olá, boa tarde. Estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta quinta-feira, 29 de setembro de 2022. A gente vai começar o jornal falando das eleições que já acontecem no próximo domingo. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje a Operação Eleições 2022. O trabalho acontece em todo o país e o efetivo foi intensificado para coibir crimes eleitorais. A Operação Eleições da PRF já foi iniciada. O trabalho é realizado em todo o Brasil até o dia 3 de outubro. Aqui no Estado, a PRF trabalha em conjunto com todas as forças de segurança. E a fiscalização das estradas e de algumas cidades principais foram acertadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. A operação continua com o mesmo padrão das anteriores. O foco, na realidade, ele é bem definido no que diz respeito a coibir os ilícitos que são próprios desse período. É a questão do transporte irregular de passageiros, a boca diurna, a questão da segurança em torno dos cartórios, a escolta de magistrados quando houver necessidade, bem como ficar atentos à questão do transporte numerário de valores por membros de campanha na utilização irregular durante o pleito. A PRF está se articulando dentro do Centro de Comando e Controle Regional, onde todas as forças de segurança estão fazendo parte, está funcionando lá no TRE, um gabinete que já está instalado e funcionando, justamente para que dentro de cada situação nós possamos mobilizar em suas competências as forças de segurança. Os condutores que vão passar pelas rodovias não podem esquecer de cumprir as normas de trânsito, não fazer ultrapassagens erradas, não dirigir alcoolizado e usar todos os equipamentos de segurança. 360 policiais já foram distribuídos em todo o Estado para coibir os principais crimes eleitorais, que são o transporte ilegal de pessoas, o transporte ilegal de valores, boca de urna e propagandas eleitorais. O transporte coletivo de pessoas, ele continua normal. Os ônibus continuam transferindo normalmente. O transporte de eleitores, ou seja, visando o transporte para os locais de votação, esse sim vai ser inspecionado porque ele tem que ser autorizado pelo TRE. Se não houver autorização, vai ser fiscalizado e remetido, no caso também de identificar a questão de valores sendo transportados. Esse juízo de valor é feito pela autoridade policial e pelo Ministério Público diante de cada situação. E hoje de manhã, os policiais militares que vão atuar na segurança das eleições no interior do Estado embarcaram com destino aos municípios. Os militares ficarão nas cidades até o término do período eleitoral. Ao todo, mais de 5 mil policiais militares vão reforçar a segurança nos 224 municípios piauienses. O objetivo é garantir a tranquilidade do pleito e coibir a prática de crimes eleitorais. No quartel do Comando-Geral, os militares receberam as últimas orientações antes do embarque. Com essa organização antecipada do planejamento, o policial pôde, através do TRE, de forma antecipada, solicitar a mudança do seu domicílio eleitoral. Então ele hoje vai trabalhar, já sabendo onde vai, ele vai poder exercer seu direito de voto. Também que já foi feito todo o pagamento das diárias. O pessoal vai viajar, porque o Estado é equilibrado, de forma organizada, o planejamento da proximidade também, de forma antecipada, pôde conseguir isso. O pessoal já está com o dinheiro na conta para viajar, quem vai para o interior. E quem vai na capital, até sexta-feira, iremos pagar as operações planejadas. Que é justamente a polícia que está se desdobrando, porque nós temos que dar conta do policialamento acessível normal, tanto capital como interior, porque as ocorrências não param, o chamamento da população, a prevenção do policialamento. Temos que manter o policialamento normal, cotidiano. Aliado a isso, reforçar o policialamento interior na capital, por conta do período eleitoral. Então, nós temos mais de 3.400 locais de votação. Nesses locais, temos que ter pelo menos um policial, ou um bombeiro militar, ou um guarda civil metropolitano, para garantir a segurança local para a população na votação. E as patrulhas também, nas volantes móveis, nas viaturas, fiscalizando, policiando, também para o combate dos crimes eleitorais. Então, para isso, estamos implementando mais de 5.100 policiais, que irão estar presentes nos 24 municípios, para garantir que a população irá votar com segurança. Ainda como medida para assegurar a tranquilidade das eleições, o plenário do TSE decidiu proibir o porte de armas nos locais de votação. A proibição também vale para os integrantes das forças de segurança que não estejam a serviço no dia do pleito. A polícia militar vai atuar em parceria com outras forças de segurança. 85 municípios piauienses solicitaram a presença de tropas federais. Teremos a presença das forças armadas em 85 cidades do Piauí. Aliado a isso, o trabalho da Polícia Federal, que é a competente da Polícia Judiciária Eleitoral, também o apoio da Polícia Civil, o apoio também da Polícia Rodoviária, cada um atuando na sua competência constitucional. E a Polícia Militar fazendo o policiamento ostensivo, preventivo e presente no local de votação. A Equatorial Piauí divulgou o plano operacional para o pleito deste ano. O esquema foi criado para garantir o fornecimento de energia nos locais de votação e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ao todo, 250 equipes e mais de 500 profissionais vão trabalhar no plano operacional. O aumento de efetivo da Equatorial Energia para o dia da eleição foi de 70%. Serão mais de 500 profissionais de diversas áreas trabalhando no atendimento de demandas que vierem a surgir no dia do pleito. Além de 250 equipes formadas por eletricistas que estarão nas ruas em todo o Estado. Desde 2018, a Equatorial Energia faz parceria com o Tribunal Regional Eleitoral na formação de um plano operacional para garantir o fornecimento de energia no dia da eleição. O plano, que deve atender a todas as zonas eleitorais do Piauí, já foi entregue ao TRE. Esse plano consiste em fazer manutenções preventivas que já vêm sendo feitas ao longo do primeiro semestre. Que consiste em troca de isoladores, podas, troca de rede nua por rede protegida e uma série de outras ações. E a gente vem fazendo isso ao longo do primeiro semestre. E agora, especificamente para os dias de eleição, nós vamos aumentar nosso contingente de campo em 70%. Vão ser 250 equipes trabalhando em duplas de eletricistas nesses carros pequenos. Caminhões de poda com cesto aéreo com 5 eletricistas. Caminhões de manutenção, que são aqueles com MUC, com 5 e 7 eletricistas. Essas equipes vão ficar estrategicamente paradas em pontos em todo o Estado. Não só aqui na capital, mas também no interior. E vamos ter um back-office, pessoal trabalhando no nosso centro de operação, calcente e espalhados também em todo o Estado, nas nossas sedes, que viram em torno de 500 profissionais. Um trabalho preventivo também já foi feito em todos os pontos que receberão essa atenção especial. Realizando visitas técnicas no TRE, na central de atendimento ao eleitor e em locais de votação. Foi criado também uma sim exclusiva para o Tribunal Regional Eleitoral, caso precise entrar em contato pelo 0800. Para caso haja alguma falta de energia em pontos de votação ou de transmissão de dados, eles entram em contato com o nosso 0800, informam essa senha e a gente vai dar prioridade para que esse atendimento seja o mais rápido possível. O primeiro turno das eleições será no próximo dia 2 de outubro em todo o Brasil. E a Equatorial disponibiliza o número 0800 086 0800 para atendimento ao eleitor. A Justiça Eleitoral desenvolveu uma série de medidas que vai possibilitar o exercício da cidadania a todos os eleitores que possuem alguma limitação. Além de urnas maiores e mais acessíveis, com teclado em braile, fones de ouvido, intérprete de libras, também haverá um coordenador de acessibilidade para auxiliar e garantir mais segurança a esses eleitores. Nas eleições passadas, o Wilson não conseguiu votar. Na escola da sua sessão, não tinha acessibilidade na porta de entrada e ele não conseguiu entrar. Eu, por duas vezes, deixei de votar, tanto no primeiro e segundo turno de uma determinada campanha, e onde eu cheguei e a calçada muito alta, não tinha rampa de acessibilidade, e pelo teu sobrepeso, as pessoas não conseguiram me colocar na calçada. Então, eu deixei de votar no primeiro turno. No segundo turno, retornei, achando que tinha sido resolvida essa problemática da rampa, não houve nenhum resultado positivo, e deixei de votar, tanto no primeiro como no segundo turno. E para tentar diminuir essas barreiras como essa que o Wilson passou, nessas eleições de agora, tem o coordenador de acessibilidade do TRE. E o que ele vai fazer? Se houver necessidade, ele precisa levar a pessoa com deficiência até a urna, o local de votação. O que o coordenador de acessibilidade não pode fazer? Ele não pode entrar na cabine de votação para ver ou votar pelo eleitor. Este ano, nós temos uma novidade, que é o coordenador de acessibilidade. É uma espécie de auxiliar da justiça eleitoral, que foi treinado especificamente para prestar auxílio e ajuda aos eleitores com deficiência, sejam cegos, surdos, cadeirantes ou mesmo deficientes mentais. Tem um auxílio e um treinamento específico para abordar e ajudar essas pessoas, passar orientação para eles. Existem também urnas de modelos novos, que são mais acessíveis. Ela é bem maior. Na tela tem a intérprete de libras. Nas teclas, o braile. Pode colocar fone de ouvido e regular a altura dos sons. Esse trabalho de acessibilidade é feito com bastante antecedência. Os cartórios eleitorais costumam fazer vistoria nos locais de votação. Quando eles verificam que tem alguma barreira arquitetônica, eles oficiam o responsável pelo prédio, seja o governo estadual, federal ou municipal, para que resolva essas barreiras arquitetônicas. O cartório também busca alocar todas as seções em salas que fiquem no térreo ou se ficarem em andares superiores, que tenham rotas alternativas, que não sejam apenas escadas, como, por exemplo, rampas e elevadores. Exatamente por conta da política de priorização das pessoas com acessibilidade, as pessoas que necessitam dessa acessibilidade, um carinho especial, uma atenção especial para essas pessoas. Outra coisa que a justiça eleitoral faz também é distribuir no dia da eleição formulários para aqueles eleitores que ainda não indicaram a sua deficiência, indiquem que é justamente para que a justiça eleitoral possa se preparar melhor para atendê-las em pleitos futuros. A eleição é um momento de cidadania e nada mais justo de ter lugar e acessibilidade para todos. E essas medidas são garantidas por lei. A lei de inclusão, ela contempla todas as áreas, educação, saúde, tudo que você imaginar em relação à pessoa com deficiência, a lei de inclusão, ela contempla. É só tirar essa lei do papel e colocar em prática. O poder público tem esse papel. Quando se faz uma construção de uma escola, reforma, tudo isso já tem que contemplar a acessibilidade, seja nos banheiros, nas rampas, tudo isso tem que ser pensado e praticado e colocado, porque é lei. Não é algo que nós estamos pedindo, é lei. Tem que ser feito. Então, que o poder público e o poder privado tenham um olhar mais sensível às pessoas com deficiência, mas também olhando para a força da lei. A lei de inclusão, ela veio para ficar. Nós temos que cobrar isso do poder público e do poder privado. E a pessoa com deficiência, ela tem um papel fundamental nesse momento, que é sempre cobrar. Não só cobrar no tempo de eleição, quando for lá, num determinado local e verificar que não tem acessibilidade. É depois disso, depois dessa situação, cobrar do poder público. E para auxiliar os eleitores sobre as dúvidas que costumam aparecer nas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou um número para atender a população. É o Disque Eleições, que vai funcionar no próximo sábado e domingo. O Disque Eleições vai funcionar neste sábado e domingo, de 7 da manhã até as 7 da noite, para dar informações para que o eleitor possa facilmente acessar a cabine e votar de forma correta. É comum, é normal, que no dia das eleições os eleitores saibam o nome do candidato, mas não lembre-se do número do candidato. Então, eles poderão ligar para o Disque Eleições e obter o número do candidato. Eles poderão ligar para o Disque Eleições para obter informações sobre a justificativa de voto. Eles poderão ligar para o Disque Eleições para obter sua situação cadastral, situação eleitoral. É comum alguns eleitores chegarem na sessão de votação e estar com o título eventualmente cancelado ou com alguma restrição. Ele pode ligar para o Disque Eleições e nós vamos informar para ele qual é a situação cadastral atual. Para ligar para o Disque Eleições é fácil. De qualquer telefone pode discar o 0800-086-5040. Todos os técnicos do TRE vão estar disponíveis para tirar dúvidas. O Tribunal Regional Eleitoral tem vários canais de informações. Além do Disque Eleições, tem um aplicativo Pardal, mas eles têm funções diferentes. O Disque Eleições é para tirar dúvidas. Já o aplicativo Pardal é para denúncias. O aplicativo Pardal está disponível em todos os celulares de forma gratuita. Assim como o aplicativo é título. O Disque Eleições é esta função de informar. O Pardal é um aplicativo pertinente à apuração de eventuais ilícitos que sejam praticados no dia ou na vésper das eleições. Essa ferramenta é de competência do Ministério Público. É um aplicativo. As pessoas podem baixar o aplicativo e inserir suas demandas, seus reclames. E automaticamente isso cairá no Ministério Público Eleitoral que deverá processar, tratar essas demandas. No próximo bloco você vai ver vazamento de dados na internet causam um aumento de fraudes digitais. No próximo bloco você vai ver vazamento de dados na internet causam um aumento de fraudes digitais. O avanço da tecnologia e o uso mais intenso da internet tem facilitado o dia a dia dos brasileiros. Ao mesmo tempo, aumentou o perigo de que informações pessoais sejam usadas por hackers ou uma pessoa mal intencionada para a prática de crimes. O vazamento de dados é algo que ocorre há muito tempo, mas atualmente ganhou proporções significativas. Portanto, todo cuidado é pouco para não se tornar mais uma vítima desses tipos de crimes. O Críssimo tomou um susto quando percebeu que o dinheiro que estava na sua conta bancária sumiu. Essa foi a primeira vez que ele caiu numa fraude digital. Foi no dia que eu fui fazer uma transferência Pix para um tio meu. E aí eu entrei na conta lá para fazer a transferência e o dinheiro havia sumido. Eu estava com uma coxinha guardada e também estava com outra coxinha aberta para eu usar ali em qualquer momento de urgência. E acabou que na hora que eu fui ver, fazer a transferência, o dinheiro que estava lá em aberto para eu usar havia sumido. Alguém fez transferência usando o meu cartão em outros locais, sem eu ter conhecimento. E aí, logo naquela situação, eu fui olhar o histórico lá do meu banco e depois eu pensei, eu fui clonado. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o número de fraudes digitais aumentou durante a pandemia. Entre os crimes mais comuns estão a clonagem do cartão de crédito. Também tem o falso motoboy, que é aquele que se passa por um funcionário do banco e vai na sua casa pedir o cartão de crédito. Como também a clonagem do WhatsApp, que é quando o criminoso se passa por você para poder pedir dinheiro a outras pessoas. No levantamento do mapa da fraude, o Brasil registrou só no primeiro semestre de 2022, 3 milhões de tentativas de fraude. E esse estudo observou dados do e-commerce, que é um tipo de comércio de vendas de produtos e serviços na internet. Essas tentativas fraudulentas somaram 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje o golpe mais comum que o pessoal cai é o golpe do PIX. Geralmente você, algum conhecido entra em contato com você por meio do WhatsApp, diz que está precisando de um PIX com urgência, geralmente um valor bem alto, diz que mudou de número, mas na verdade ele está com o contato clonado, tem apenas a foto dele. A pessoa, a vítima, ela acaba depositando os valores, visto a pressão que o colega ou familiar está dando, dizendo que é uma demanda urgente, acaba depositando. Outro caso que acontece bastante são perfis de lojas que são clonados. Em Instagram, em Facebook, por exemplo, oferecem produtos por preços bem atraentes. Por exemplo, um celular que custa 7 mil reais, 10 mil reais, eles estão oferecendo lá por 3, por 2. Você se sente tentado a comprar e aproveitar a oportunidade. Você acaba comprando, deposita o valor no PIX do estelionatário e não tem mais volta. Outro tipo de crime virtual que também está se tornando cada vez mais comum são aquelas praticadas por aplicativos de relacionamento. Os aplicativos de relacionamento têm como alvo tanto o homem quanto a mulher. O homem geralmente é atraído por uma mulher bonita, geralmente com aparência bem jovem, que acaba acalorando a conversa, deixa um pouco mais picante e envia fotos íntimas. E pede do homem também fotos íntimas. Quando o homem, geralmente um senhor de mais idade, envia foto, já entra um terceiro personagem em ação, que é o suposto pai da moça. Diz que ela é menor de idade, que vai denunciar ele à polícia, que já está denunciando, na verdade, e que ela sofreu um abalo psicológico. E para compensar esse abalo, ele pede um valor geralmente bem alto, 10 mil, 20 mil reais, dependendo da conversa e dependendo do pânico da vítima. Se você percebeu ou desconfia que você sofreu um golpe, a primeira coisa que você deve fazer é o BO online. Você consegue fazer um BO digital por meio da internet, ou você vai na delegacia especializada em crimes virtuais, que fica na Avenida João XXIII. Você vai, explica para a autoridade policial o que aconteceu, quanto você perdeu, para qual conta você enviou o dinheiro, para qual PIX, quem foi o beneficiário, e leva o máximo de informações, conversas de WhatsApp e tudo, que te levaram a cair no golpe. Antes de repassar seus dados ou acreditar numa proposta com benefícios atraentes, observe e pesquise antes de tudo. O Crisimo agora está mais esperto e ficará atento a qualquer movimentação estranha para nunca mais cair numa fraude. Hoje eu me previno mais, eu consegui recuperar o dinheiro, estou com um novo cartão hoje, mas hoje em dia, diferente de tempos atrás, hoje em dia eu estou mais prevenido, porque eu já passei por isso, eu sei como é que funciona, caso possa vir a acontecer no futuro de novo, eu já sei como é que eu posso estar fazendo ali para eu conseguir resolver toda a situação. Toda quinta-feira a gente recebe um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e hoje estamos aqui com a engenheira ambiental e sanitarista Ana Letícia Lemos. Ela vai explicar sobre o licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras e seus estudos ambientais. Boa tarde, engenheira Ana Letícia. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda ao Alepo TV 1ª edição. Fala para a gente quais são os momentos, quando eu segui minha atividade, ela é sujeita ao licenciamento ambiental, que ela pode ser um empreendimento que pode ser prejudicial ao meio ambiente. Bom, quando você tem a ideia de ter um empreendimento, e seu empreendimento está no porte que você já acha que é grande, vai exigir, às vezes, até um financiamento de um banco, certo? O primeiro lugar que você vai procurar é um órgão ambiental. O que é o órgão ambiental? Vai ser a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente Municipal do seu município, e lá você vai ter acesso à legislação. Aqui no Estado do Piauí, nós temos a Resolução 40, a Resolução Concema do Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 40, de 2021, e lá no anexo dela está explicando, está enquadrando todas as atividades que são passíveis de licenciamento, e se ainda assim você não conseguir achar a sua atividade lá, ainda tiver dúvida, você pode estar fazendo uma consulta prévia já no Governo do Estado, na Secretaria de Meio Ambiente, certo? Aí, assim, você vai ter acesso a uma relação de documento, e ali na relação de documentos, você vai conseguir perceber, né, que você vai precisar ter, começar a ter um compromisso maior com a área ambiental, né, apresentar documentos, né, na área ambiental, certo? Então, o primeiro passo é sempre estar buscando a legislação ambiental do Estado. Ana Letícia, você tem como dar alguns exemplos de atividades que necessitam, são obrigatórias realmente esse licenciamento, e você como engenheira sabe que é prejudicial, no caso, ao meio ambiente, mas que, infelizmente, ou por falta de conhecimento, ou por falta realmente de ter um engenheiro ali, né, de olho, acontece muito hoje em dia. Bom, né, eu trabalho na área, né, André, e é uma atividade que é uma das que eu mais faço, né, estudos ambientais, é para postos de combustível, né? Postos de combustível. Isso, você vai ver lá na resolução número 40, que é, o código é 11, que é posto revendedor de combustível, que é como se enquadra. Sim. E é uma atividade, né, só em você imaginar um posto de combustível, é uma atividade potencialmente poluidora, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque você, quando você trabalha com um posto, com um tanque subterrâneo, você está tendo ali uma escavação, né, e ali quando você aterra um tanque, você não sabe o que está acontecendo ali, né, e se você não tomou os cuidados, né, não contratou um profissional, um engenheiro mecânico para estar instalando, não contratou um engenheiro civil e um engenheiro de segurança do trabalho para poder estar instalando sistemas, né, de monitoramento eletrônico, certo? Você pode estar causando um impacto ambiental ali que você não consegue nem enxergar, você só vai conseguir ver se você fizer monitoramento através do sistema de monitoramento eletrônico ambiental, que é um sensor que ele fica dentro do tanque, que se houver um vazamento, né, vai contaminar o lençol freático, vai contaminar o solo, né, vai ocorrer um fenômeno chamado pluma de contaminação, que é um vapor que vai subir. Então, é um exemplo de uma atividade que ela precisa de monitoramento, né? E como é que o engenheiro ambiental entra nisso? A gente trabalha praticamente com a prevenção desses acidentes, né, com essa atividade, por exemplo. A gente vai fazer uma caracterização ali de tudo em volta dele, corpos hídricos, né, a população que mora próximo, e a gente vai caracterizar a fauna, a flora, tudo. E aí, a gente vai criar, né, para o empreendedor os planos. Olha, o senhor precisa estar adotando canaletas, né, que também faz parte da NBR. Quem está lá instalando, vai instalar canaletas ao redor das ilhas de abastecimento, caixa-sal, é um sistema de proteção ambiental. No estudo ambiental, a gente já, olha, o senhor precisa adotar esse tipo de procedimentos aqui. Quando o posto, ele é muito grande, ele precisa de um poço de monitoramento, né? Você vai ali fazer uma escavação, criar um poço, né, uma tubulação, e vai fazer ali a análise da água periodicamente, para prevenir a contaminação, caso haja um vazamento no tanque. Então, a atividade, elas podem ser divididas entre você usa os recursos ambientais, ou então a sua atividade vai causar degradação no meio ambiente. Entendeu? Ah, você falou em vários tipos de engenharia para esse tipo de empreendimento, né, que no caso é um posto de gasolina. Mas vamos para outro, não para o empreendimento, mas, por exemplo, a construção de uma residência, né? É preciso esse licenciamento ambiental? Depende do local? Como é que funciona? Boa pergunta. A rigor, nem todas as residências vão precisar, mas devido à localização, se você quer fazer próximo de um, você comprou um terreno que pega ali à beira do rio, né, você já tem e fica na zona rural, né, aí ali você já tem um compromisso ambiental, você já tem uma responsabilidade ambiental. Você não pode desmatar as margens do rio, você tem que conservar a mata ciliar e, além de ser um imóvel na zona rural, mesmo que seja um imóvel, mesmo que seja uma residência, o imóvel em si você tem que respeitar a reserva legal, certo? Quando se fala em verticalização, a gente, quando eu falo em verticalização, a gente vê que a cidade de Teresina tem sido uma verticalização muito rápida, né, muitos prédios sendo construídos, muitos prédios à beira dos nossos rios, como é que fica isso? A licença ambiental, ela se torna um pouco mais difícil por conta, enfim, de estar muito próximo ao rio? Pronto. Rios urbanos, né, que passam por dentro da zona urbana, a gente percebe que há um avanço dentro das matas ciliares. Assim, legalmente não existe nenhuma legislação que permita que seja desmatado as margens do rio. É uma prática tradicional que as pessoas fazem, né, e perpetua, acabaram construindo ali um prédio, né, próximo das margens do rio, porque tem um limite, né, tem a lei 12.651, no artigo 4º, ela fala sobre os limites da APP. Se o rio tem 10 metros de largura, só um dos exemplos, você vai ter que, a partir da calha, você tem que deixar 30 metros de APP. Então, se está muito próximo, você já está cometendo um crime ambiental, você está violando várias legislações ambientais. Aí, por ser uma zona urbana, né, e também já consolidado, aí, né, existe aquela questão do compromisso, olha, já que já está aqui consolidado, às vezes até antes dessa legislação, então, bora fazer o compromisso aqui ambiental. É um condomínio, você vai trabalhar com a questão dos resíduos, vai, é, questão do esgoto, né, vai produzir bastante esgoto, né, um condomínio. Então, tem que ser tratado o esgoto, hoje, os condomínios têm que ter as estações de tratamento de esgoto, certo? E não pode ser lançado diretamente no rio os resíduos sólidos, embora seja coletado pela limpeza pública, né, mas hoje eles são obrigados a trabalhar com a coleta seletiva, né, até porque a gente já tem um mercado aqui de coleta seletiva em Teresina. E é um dos, na verdade, é um dos problemas, né, que a gente tem, é um dos gargalos ambientais, né, que as secretarias de meio ambiente, eu acredito que elas devam enfrentar. Nós, como profissionais, nós estamos ali para ajudar a mitigar, né, um condomínio desse. Ele contrataria a gente para fazer o plano de gerenciamento de resíduos domésticos, né, o plano de gerenciamento de resíduos. E ali, também, a gente podendo fazer o estudo de autodepuração do corpo hídrico, onde vai receber o efluente tratado, certo? Porque se está próximo ali, tem uma estação de tratamento, ele vai ser lançado no corpo hídrico, porém tratado. E, para isso, ele precisa de vários estudos técnicos. Dona Letícia, você está sendo muito clara com tudo. Você, desde o começo, você já esclareceu muita coisa, deixou para a gente, para os telespectadores, a importância da engenharia, a importância do estudo, para proteger, né, o meio ambiente. Mas a gente está acabando o nosso tempinho, querendo que você deixasse uma orientação básica para quem vai construir, para quem vai, aí, levantar seu empreendimento. Pronto. Bom, primeiro, a gente, que é da área ambiental, a gente solicita que o empreendedor busque profissionais habilitados, viu? Um engenheiro ambiental, ele, a gente é registrado no conselho, no CREA, e, nisso, a nossa responsabilidade ambiental vem através da ART, e isso que torna o nosso estudo válido. Ou seja, o seu profissional habilitado, a gente tem que estar ligado a um conselho de classe, ele tem que ser uma pessoa instruída, tem que estar atrás sempre de informações. As legislações, elas estão se atualizando, principalmente no estado do Piauí. Todos os anos, elas estão se atualizando, porque todo dia surge algum problema novo, como a gente percebe. O crescimento econômico é muito rápido, hoje a informação é muito rápida. Então, a gente precisa, nós que somos profissionais da área ambiental, precisamos, sim, estar atualizados, para a gente poder estar instruindo melhor o empreendedor, para que o impacto dele venha a ser diminuído, né? Porque não vai deixar de fazer, porém, vai ser feito de uma forma certa, uma forma sustentável. Muito obrigado, engenheira. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. A gente volta já com mais a LEP TV, primeira edição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram da equipe, arroba equipe CMT, pode mandar mensagem no direct ou aqui no clube comigo mesmo, ou com qualquer atleta que tiver. Vai ser dia 9 de outubro, um domingo, aqui mesmo no clube, com música ao vivo. E você que quer adquirir uma cartela do bingo, é só solicitar pelas redes sociais. O Instagram é o arroba equipe CMT e o telefone para mais informações, que também é o WhatsApp, é o 86-995-24-1406. É a natação piauiense buscando mais um pod. MalepTV, primeira edição, fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira e até mais tarde no Estúdio Interativo. 3h30, te espero, tá bom? Tchau, tchau.